Prefeitura de Água Branca apresenta, apresenta, Carnaval da Magia 2016 O Povo na Folia, o Povo na Folia Quatro dias de muita festa e alegria Sábado dia 6, Gabriel Levi e Pura Rayação Domingo dia 7, da Bahia Bailão do Robsal, o melhor show de swingueira E bicho que balança, segunda dia 8, também da Bahia Sou rei da Cacimbinha, um show super irreverente E banda Tribales E pra fechar com chave de ouro, dessa feira dia 9 de fevereiro A banda do momento A Vinevine e o seu Chepo E banda só sacana Quatro dias de muita festa e alegria Carnaval da Magia 2016 Água Branca Piauí Realização, Prefeitura de Água Branca Viver aqui é bom demais Chapope